Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Busca Win Automático, certo? Se ele funciona, se ele vale a pena, e principalmente eu vou te dar a minha opinião sincera em relação a esse produto Porque eu acabei adquirindo esse produto aí, porque eu precisava ter ganho, certo? No mercado de apostas esportivos, no mercado de 3 esportivos E aqui eu vou falar se ele funciona mesmo, e principalmente se vale a pena mesmo você estar comprando esse produto aí hoje, certo? Porque existem pessoas aí que levaram o golpe através da internet aí, e eu vou te dar um alerta muito importante Porque você não possa perder o seu dinheiro, e principalmente ficar com a sensação de frustração depois Porque existem pessoas que perderam o dinheiro nesse mercado, no mercado aí, certo? E é muito ruim, é muito frustrante a gente ficar desesperado ali depois pra tentar recuperar o dinheiro e não saber como fazer Então nada mais é, galera, eu entrei nesse mercado, não sabia nada sobre esse mercado, certo? E eu entrei com essa ferramenta aí, o Busca Win, certo? O automático, onde é uma automação ali O que é o Busca Win? É uma automação que ele vai fazer entradas pra você no automático no mercado de 3 esportivos, certo? Ele aposta online E as casas de apostas que ele vai operar são essas 3 Betfair, Bet365 e a Betano, certo? Nessas 3 formas, ele vai estar operando 100% no automático Depois que você adquirir essa licença desse robô, você vai, inclusive no site oficial, certo? Inclusive vou deixar no site oficial aqui, onde você vai ver ele operando Só que não clique agora, veja o que eu vou falar aqui primeiro pra que você possa ficar ligado Principalmente não sofrendo nenhum tipo de golpe através da internet Com isso, galera, ele vai operar dessa forma Você vai configurar ele, você vai colocar a sua meta diária ali Tipo, você vai colocar R$1.000 de banca Você vai colocar que ele faça R$200 todos os dias E pra que você não possa perder Você vai colocar tipo um stop-load de R$100 Se você perder R$100, o robô vai parar de operar Pra que você não possa perder o seu dinheiro E é dessa forma que eu tô lucrando todos os dias aí No meu primeiro mês eu consegui fazer mais de R$3.000 apenas com essa automação, certo? Também eu quero falar pra você Ficar ligado Porque existem pessoas que falsificam esse tipo de produto Por isso que eu citei no início do vídeo Pessoas que foram lesadas Compradas no site falsificadas Porque existem pessoas que são Mafiosas, galera Falsificam esse tipo de produto E vêm no mercado do IV, OLX E muitas vezes as pessoas ficam frustradas Porque às vezes compram esse tipo de produto E não tem uma garantia, certo? Somente no site oficial Que é recomendado que você compre o Buscão In, certo? Inclusive eu deixei o link do site oficial aí Pra que vocês possam ver o robô operando De forma automática Inclusive eu quero falar pra você Que realmente vale a pena você estar adquirindo essa ferramenta Você que quer ganhar dinheiro no mercado de trade esportivo De vez mesmo Porque muitas vezes as pessoas só quebram o banco Não tem consistência no mercado Tem muita ganância E isso, o robô ele vai fazer tudo pra você Vai ter um gerenciamento completo ali pra você Pra que você não possa perder de forma alguma Nesse mercado de trade esportivo Mercado de aportes online E o Buscão In, ele tem tudo ali pra você mastigado, certo? Onde ele vai analisar os jogos ali Como tem a tendência de tipo Sair gol no primeiro tempo Ele vai analisar ali Ele vai fazer a operação completamente no automático Ali pra você, certo? Você deixa ele rodando ali no seu computador E ele vai fazer entradas pra você E você vai só tirando os seus lucros ali Da corretora, da plataforma que você tá utilizando E por isso que eu vim gravar esse breve depoimento aqui Porque é pra esclarecer de vez Esse tipo de alerta Principalmente porque tá dando certo pra mim Eu creio que vai dar certo pra você também Basta você agarrar essa oportunidade Como eu agarrei, certo? Como muitas outras pessoas também Já são mais de 5 mil alunos aí Que já fazem a aquisição desse robô E tão lucrando todos os dias Através dessa ferramenta E eu creio que você vai lucrar também Basta você seguir esse padrão E ficar ligado Pra que você não possa correr nenhum tipo de golpe Comprar no site de terceiro, certo? Esse foi o vídeo aqui, galera Espero que vocês gostem Deixe seu like aí E valeu!